Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. A gente está trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! E o prêmio de maior punha, ou quer dizer, batedor do mundo vai para... Degustação de memes. Lá do canal do Who Station, vocês gostaram muito do primeiro vídeo de degustação... Caraca, du-du-du-du... Degustação de memes, tá? E eu estarei vendo com vocês agora, naquele mesmo esquema de sempre, pra vocês verem minhas reações, uma outra aí que ele fez, tá bom? Bora dar uma olhada pra rirmos juntos. Com certeza! E de novo deixa o seu like bem esperto pra ajudar o migão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Eita, a poderosa Black Shark está aqui, pra vocês beijarem à vontade e continuem aí sentadinhos me dando visualizações, e você já sabe, em esquema do canal, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Mano, eu já vi esse título aí meio esquisito, esse negócio de batedor, tipo, não sei o que, o maior que... Mano, é... Vou pôr no pito, caixando marcas. Sem enrolação, se demora, bora para o que interessa direto, para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu! ALEXANDRI MARIA Olá, bem-vindos a mais um degustação de os memes. Meu nome é Renan Sossones, e agora eu vou a empezar a... Não sei o que falar, mas andale, andale, arriba, arriba. Então, pelea muito, sim, por supuesto. Então, clica no gostei e se inscreva no meu canal. Então, bora! Arriba! Bora! Fala em nosso idioma. O cara platinou Dark Souls 1, 2 e 13 e Cuphead. Um poder indescritível que vai muito além. Uma força impossível que mais ninguém tem. Se compara... Vocês são fáceis de manipular. Esse cara, claramente, simplesmente foi para um primeiro vídeo no YouTube que diz como platinar Dark Souls, e foi o executor que estava naquele vídeo. Quer um exemplo? Vocês conhecem um jogo chamado Sequiro? Não entendi isso. Sequiro é um dos jogos mais difíceis da história, que bota Dark Souls no chinelo. Mas vocês não estão prontos para essa conversa. E tem um dos chefes mais difíceis do jogo, que é o... Me fugiu o nome da cabeça. É sua irmã. Demon of Hatred, que é o demônio do ódio. Aquele bichão gigantesco ali, é um bicho que você tem que matar e é um dos bichos mais difíceis de todos os jogos que já existiram. Quer dizer, olha essa porra. Nossa. Olha, olha o tamanho desse bicho. O bicho é muito difícil de lutar contra. Caraca, mano. Olha isso. E aí você vai num vídeo desses aqui, que o cara simplesmente te ensina como pular em um telhado. E aí você atrai o bicho para um canto. O bicho se mata sozinho. Então é isso que acontece quando você vê que o seu amiguinho platinou. Caraca. Na verdade, o seu amigo está te passando a perna. Meu filho é doutor. O meu é feliz. Você trabalha de que? De feliz. Hã? Você quer que o seu empregado trabalhe infeliz ou feliz? Então, contrate alguém especializado em... Feliz. Não infeliz. Mas em... Feliz. Aqui no Rio Grande do Sul tem uma cidade chamada Feliz, que a galera recusa e dizer que mora infeliz, porque eles não querem morar infelizes. Eles moram na Feliz. Usuário de Tik Tok, usuário de Tik Tak. Tiki Tak. Oxi. Tiki Tak. Isso não é verídico, porque eu como Tik Tok. Mano, meu pai me pegou batendo punheta. Até aí tudo bem. Só que quando ele viu, eu fui trocar o canal e disquei o número do canal de venda de joias. Agora meu pai acha que eu tenho tesão em relógio de ouro. Ele proibiu eu de usar relógio. Ai, caralho. Não é, gente? Existe nome pra quem tem tesão em relógio? Não existe. Eu acabei de procurar no Google quem tem atração em relógio e não tem nada aqui. O seu pai acabou de inventar uma nova taradice. Nesse caso, acho que quem tá em relógio, quem tá em relógio é o quê? Relógio Sexo Amel. Parabéns. Você é o primeiro relojófilo do mundo. Bem noite. Oxi. Os jovens estão dando boa noite hoje em dia, pelo amor de Deus. O Pizzaria Dois Irmãos agradece seu contato. Como podemos ajudar? Quanto tá a pizza meio calabresa e meio mussarela? Oi, boa noite. Com a entrega 25. Ok. Tempo de espera? De 40 a 45 minutos. Não, é por aí. 45 minutos depois. Cadê? Moça, você não mandou o endereço ainda. Ok, eu surpreendi, na verdade, que a pizzaria tá aberta depois da meia-noite. Isso é onde, São Paulo? Eu tenho saudade de São Paulo, cara. Aqui fica aberto até as 3 da tarde. 3 da tarde, 3 da manhã. Eu fui na casa de um amigo meu e era 3 horas da madrugada e a gente encomendou churros. 3 horas da madrugada de terça-feira e nós tínhamos vontade de comer churros e a gente comeu churros. São Paulo é da hora pra gastronomia. Menina, quebra a cadeira nas costas do moleque. Professor, vai dar namoro. Isso aí eu lembro que na época da segunda série os professores falavam. Mas agora no ensino médio não. No ensino médio era um pouco mais, tipo, isso dava que me sapucaia, né? Fulana, larga essa faca, porque se você esfaquear o Gilbert ali do lado, vai dar namoro. É um bagulho aí um pouquinho mais punk, sabe? Até que tinha esse negócio aí do amor e tal, só que tinha aquela preocupação com a vida. Deus, Satã, a pessoa que usa tema branco no Discord. Peraí, como assim? Existe tema branco no Discord? Estou aqui no meu Discord e vamos ver agora se eu encontro alguma coisa relacionada a tema branco. Aqui está, encontrei tema branco! Ô, caraca! Tira, tira, tira! Ó, Q4, ó, Q4! Ó, meus olhos! Por que que eu não fizeram? Oxi! Que que é isso, velho? Ai, meus olhos! Que doideira! Já não tem mais o porquê de conter. Preciso utilizar meu último recurso pra consertar tudo isso. Que saudade! Uau, parece que aconteceu uma coisa louca. Por que que eu tô com essa bandana de otaku? O homem se desfaz de médico para ver pai com Covid-19 em hospital e o encontra morto. Curioso eu ver um vídeo desse justamente quando eu tô com a bandana do Kakashi, né? Todos os meus amigos estão mortos. É, acho melhor completar a transformação. Pronto. É, só faltou aí a máscara aí, ó. Nossa! Aproveita a máscara. Que desconfortável tapar um olho e a boca ao mesmo tempo. É meio desconfortável ser o Kakashi, como é que ele aguenta, cara? O cara é brabo. O cara é brabo. Pessoas em 2021. Crítica social foda. Joga o lixo no lixo, vacilão. Hollow Knight? É da hora esse jogo. Quanto que é? Gente, vocês... Ô, caraca! Que susto! Caraca, mano! Meu Deus! Caraca, isso é um jogo de terror que era o único ponto onde é tecnicamente impossível tomar susto nesse jogo, tá? O jogo, pra quem não sabe, é o... Me fugiu o nome dele agora. Fasmofobia. Tecnicamente, esse aí é o único spot onde ele não pode tomar nenhum tipo de susto e nem encontrar nenhum monstro. O que acontece? Vem um amigo, Paulo, e faz tomar um susto nele e em mim. E em você. Eu sei que você toma um susto, tá? Não precisa... Não, rapaz. Que agente negão, rapaz. Você é o meu streamer favorito, mas você precisa parar de campir com um sniper. Olha atrás. Espera, o que? Eu quero deixar de crença. Não, peraí. Que? Não entendi. O que? Você precisa parar de campir com um sniper. Olha atrás. Espera, o que? Eu quero deixar de crença. Oh, entendi. Entendi. Se você for fazer, eu não sei qual esse cara que foi criativo. Mas não faça esse time sniper, isso é uma merda e atrapalha a live de todo mundo. Principalmente a minha. Eu sei que vocês aí, que vocês ficam fazendo um grupinho de WhatsApp pra saber quando que eu estou online jogando Valorante, dando ghost. É, eu tô ligado. É o que vocês fazem, esse tipo de coisa. Já teve gente me reportando aí que tem essas esquilinhas de dar stream sniper em quem tá jogando Valorante fazendo stream sem delay. Eu vou pegar vocês que fazem isso e eu vou dar vocês de comer para os ratos. Olha. Para pararem. Mas se um dia vocês... Ele não tá sendo gentil, então não põe ratos. Manda um donate, manda um sub, que daí nós até pensam em perdoar. Ei, essas compras são minhas. Desculpa, por acaso você já pagou por isso? Não. Então isso aqui não é seu. Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. É verdade. O assunto é ser um aplicativo que tenta ser engraçado, mas não consegue. Bicho, eu se fosse vocês não cantaria Vitória tão cedo, porque eu até agora não sei como que o TikTok conseguiu. E olha onde estamos. Então assim, não vem cantando Vitória tão cedo aí não, porque pode ser que o Quai, ó... É... Não tô dizendo que é o que eu quero, não. Eu tô dizendo que estou torcendo para que isso aconteça. É uma coisa que pode acontecer. O jovem hoje em dia é desses. Jesus clona peixe, sociedade glória! Eu clono cartão, sociedade crime. E eu concordo com esse meme 100%. Mano, deixa eu tirar essa porca e ficar pelo menos olho fechado, porque isso aqui tá pinificando. Se Jesus multiplicava peixe, significa que ele influenciava de alguma forma na economia da mesma forma do que eu quando clono cartão. Não que eu já tenho clonado algum. Eu não estou produzindo prova contra mim mesmo, polícia federal entenda. Mas Jesus também influenciava na economia e todo mundo achava bonito. Então se eu fosse vocês, parava de zoar o amiguinho que clona cartão. Mas por acaso se tiver o amiguinho que clona cartão, eu não sei nem para a polícia, tá? Mano, meu Deus, mano... O que foi isso? Enfim, eu não vou nem falar nada, porque senão daqui a pouco vai virar assunto religioso aí. Eu não quero isso. Se não tem sol, o asfalto, ele esquenta tanto quanto tá sol que quando anoitece ele ainda continua quente. Mas eu não durmo no asfalto. Mas vai dormir a partir de agora. Eu queria ir em um cassino, mas no Brasil não tem cassino, porque casa de apostas nesse país é crime. Mas espera aí, se é crime, então por que fazer apostas nas lotéricas? Além de grandes prêmios onde milhões de pessoas perdem dinheiro todos os anos e não tem retorno algum, vai tudo para os bolsos do governo. Será que na verdade o governo só inventou essa lei fajuta para ter o monopólio do mercado de apostas nacional e impedir que terceiros lucrem sem que possam obter uma parte da bolada toda? Claro que não, né? O governo nunca faria isso. Ele só quer nos proteger de golpes. Eu só vou dizer o seguinte a ver com esse meme. Você conhece alguém que já ganhou na Mega Sena? Eu particularmente não conheço. Nada a declarar. Jogando Pornhub por 69 mil dias. O Pornhub é ferro. Como assim, mano? 69 mil dias em anos. A pessoa teria que viver 189 anos ininterruptamente acessando o Pornhub para conseguir aqueles dados que aquele cara ele teve e eu vou dizer para vocês que eu não duvido. Meninas brincando de polícia e ladrão. Aí amiga, não me empurra. Meninos brincando de polícia e ladrão. Cadê o baiano? Puts. Polícia e ladrão acho que é uma das poucas brincadeiras que a galera tem em carta branca para ser ignorante. Eu lembro que o nosso polícia e ladrão na escola era um polícia e ladrão bastante recheado de coisa porque, bom, a gente morava em Sapucaia, então a gente via muito de polícia e ladrão, né? É, bom, no meu caso já foi meio complicado porque eu não brincava disso na escola, eu brincava disso no morro que eu morava e geralmente a gente tinha que ser o ladrão, né? Porque se a gente dissesse, é, eu quero ser o polícia. Você quer ser o polícia? Ih, rapaz. Tem certeza? Tinha uma voadora, tinha direito a ligar para um advogado, tinha o julgamento em pneu de fogo. Falando demais, esquece. Vocês não ouviram nada, quem é justo? Brasil, hoje gostaria de referir as palavras do vocabulário português contigo, ok? Opa, portuga, pode ir. Ah, rapaz, isso daí eu recebi no WhatsApp, mas não foi esse daí não, eu já vi que é diferente. Eu recebi isso daí no WhatsApp de um amigo meu, só que era de churros, o Brasil comendo churros. falando para Portugal, que é gostoso pra caraca, porque o Portugal falando que churros é uma palavra meio chula, não sei o que, de palavrão, papapá. Aí o cara pergunta, pô, mas então tá, qual o nome disso daí nesse país aí, ô portuga, fala aí. Aí o Portugal falou, pô, cara, vem cá, é, aqui este churros se chama porra recheada. Nossa, mano, que zoado, cara, na moral. Tá, a primeira palavra é pica, sabes? Quando tu vais ao médico, tu pedes um medicamento na veia, tu recebes uma pica. Ah, então, é que a gente costuma chamar isso mais de injeção, né? É que receber pica é uma coisa um pouco mais íntima, entende? Certo, sem problema. Já que tu falaste de intimidade, gostaria de checar contigo a palavra cueca, que se trata justamente de uma vestimenta íntima. Ah, sim, sim, a cueca é finalmente usada pelos homens, né? Não, mas cueca é uma vestimenta íntima feminina, mulheres que... Espera, homens usam cueca no Brasil? Ah, não, isso daí é calcinha, geralmente quem usa é mulher. Homem também, mas quando a esposa sai de casa. E a gente não vai julgar isso aqui, não. Isso vai ser mais difícil do que eu pensava, Brasil. Sinto que estás a roubar a minha paciência. Pelo menos é só a paciência, né? Nossa! Caraca, maluco, que indireta! Vai, manda aí! A primeira palavra é usada para definir quando temos pessoas uma atrás da outra para esperarem ser atendidas. Fila, né? O nome disso é bicha. Por exemplo, quando tu vais ao supermercado, tu entras na bicha. Como é que tu? Ih, rapaz. Então, é que isso aqui a gente chama de fila, né? Bicha é usado para uma outra coisa e até pejorativa, entendeu? Não recomendo muito, não. É que fica meio estranho também você chegar num lugar e falar, Ih, aí, ó, vou entrar na bicha. Entendeu? Bom, as próximas palavras são usadas para definir jovens do sexo masculino e feminino. E as palavras são puto e rapariga. Mas, gente, vocês gostam de se xingar, hein? Vou falar o quê? Quer ouvir uma bicha cheia de puto e rapariga? Você vai fazer esse estilo ou não é uma falta de educação? Mano, na moral, isso é piada, né? Não, não, não é possível. Tem algum português aí na live, mano? Não, sério. Isso é verdade mesmo? Homem é chamado de puto e mulher de rapariga? É isso mesmo? É sério? É sério? Não, eu tô olhando o papo pro pessoal da live aqui. Não é possível, cara. É sério isso, mano? Tá de sacanagem, mano. Não é possível. É sério? Meu Deus, eu não tô acreditando nisso, velho. Brasil, eu sinto que estamos sofrendo um crime e problema que com a publicação. Puto! E olha assim pra mim, a ideia foi tu, José do Bacalhau. Eu amo vocês, eu amo vocês. Eu acho que essa diferença enriquece a nossa relação. Eu amo muito o sotaque de vocês, o sotaque de vocês pra mim é o melhor do mundo. Mas devolvam o nosso ouro! Concordo. O que é isso? O que é isso? Meu Deus, eu não estou muito acostumado com esse tipo de nisso. Eu sou o mais acostumado com alguns outros tipos de... Kijutsu! Você vai deixar um like nesse vídeo e vai mandar pros seus amigos no WhatsApp agora nesse exato momento. Vamos, Tsukuyomi! E vemos aqui um fanboy... Quer dizer, um fanboy de Naruto. Vamos respeitar esse retardado... Esse ser humano. Eu deixo o like? Deixa o like. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos. Um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu! Bom, é isso, meus. Esse daí foi o nosso querido e amado Rui Station. O nosso Renan, Rui Station, tal. Trazendo aí algumas degustações de memes. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu gostei pra caramba aí dos compilados. Bom, o iniciozinho foi meio... Meio, meio, meio... Que fraquinho, mas depois foi melhorando e tal. Esses portugueses aí, meu Deus do céu. Do português e do Brasil conversando. Meu Deus do céu, cara. Eu ainda não tô acreditando que... Cara, na moral. Mano, como eu estou com vontade de ir pra Portugal, né, meu? Você quer também, filho, ir pra Portugal? Quer? Você nem sabe o que eu tô falando, né? O garoto, o que é isso daí que tá na sua boca, garoto? O garoto, você tá colocando isso aqui? Garoto! Bom, minhas, eu vou deixar o link desse vídeo aí na descrição pra vocês ir lá, deixar o like pro cara, né, que ele merece. Vou ficando por aqui. Deixa nos comentários, é claro, outros vídeos que vocês querem que eu assista junto com vocês aí no YouTube, beleza? Então, o garoto, você tá brabo hoje, hein? É isso, muito obrigado a todos. Se cuidem, até a próxima e valeu! Tchau! Tchau! Tchau!